Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimônia de premiação da 24ª edição do Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade. Eu sou a Letícia Melgaça, da assessoria de comunicação do IFAM. Contamos aqui com a presença da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, senhora Larissa Peixoto, do diretor do Departamento de Cooperação e Fomento, senhor Tassos Licubo, e dos representantes das ações vencedoras da edição de 2021. Para darmos início à abertura da cerimônia, convido agora a presidente do IFAM, Larissa Peixoto, para o momento de fala. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Larissa Peixoto, presidente do IFAM, e é uma honra dar início à cerimônia que consolida a 34ª edição do Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade. Cumprimento o diretor do Departamento de Cooperação e Fomento, professor Tassos Licubo e toda a sua equipe, que juntos fizeram possível essa brilhante edição do Prêmio. Gostaria de parabenizar todas as ações que se inscreveram no Prêmio do ano de 2021. Recebemos mais de 400 candidaturas de todo o país e esse número consegue traduzir o quanto o IFAM e a sociedade brasileira, quando unem forças, conseguem fomentar iniciativas que fazem a diferença na preservação e promoção do nosso patrimônio cultural brasileiro. A cada ano, o Prêmio Rodrigo reconhece algumas dessas ações, mas todas, sem exceção, são de extrema importância para todos nós. É impossível deixar de mencionar o quanto 2021 foi um ano desafiador. A pandemia de Covid-19 nos trouxe a necessidade de adaptação às novas realidades e o IFAM, enquanto instituição pública, compreendeu essas mudanças e também trouxe para essa edição do Prêmio o reconhecimento das ações que conseguiram inovar e dar continuidade às atividades nesse período. Por isso, ressalto a categoria 2, que reconheceu iniciativas de excelência na preservação e salvaguarda do patrimônio cultural adaptadas ao contexto da pandemia. Além disso, outra mudança significativa foi a junção das dimensões material e imaterial na categoria 1, que era um pedido antigo e que após ampla discussão foi atendido nessa edição. Os 12 vencedores do Prêmio estão espalhados por todo o país. Os grandes contemplados, após minuciosas análises, são dos Estados do Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. É incrível perceber como todas essas iniciativas possuem temáticas relacionadas à memória, à gestão sustentável do nosso patrimônio cultural, à salvaguarda, aos saberes populares e à tradição. Por isso, parabenizo as ações Construindo o Museu que Eu Quero e a Feira de Mandioca de Imbituba, ambas de Santa Catarina. A iniciativa Musealização da Cultura Material e Imaterial do antigo povoado Isabelê do Piauí. A oficina Modos de Fazer Viola de Cocho Mestre Alexandre do Mato Grosso. A Capelinha de São Benedito, no Maranhão. O Plano de Gestão do Patrimônio Cultural de Ilha Bela em São Paulo. A ação de conservação videoaulas ATECOR de Santa Catarina. O reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia em Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais. A ação Patrimônio Cultural e Turismo de Base Comunitária. A metodologia do projeto Teocapirá para preservação da cultura tradicional da ilha de Santa Catarina. A arquitetura neocolonial em Santa Catarina do erudito ao popular. A festa de Santana de Caicó, patrimônio cultural brasileiro, no Rio Grande do Norte. E o canteiro, aberto em cena, Teatro 7 de Abril, no Rio Grande do Sul. Que o valor destinado às ações, assim como as menções honrosas, sejam grandes incentivadores à continuidade das atividades. Que esse reconhecimento do IFAM possa trazer ainda mais sentido, propósito e força às iniciativas que o nosso patrimônio cultural brasileiro seja cada vez mais difundido e reconhecido por meio de ações tão inspiradoras como essas 12 vencedoras. Por fim, agradeço aos servidores do IFAM, que se empenham a cada ano na construção do edital, no acompanhamento de cada etapa, na divulgação e transparência deste, que é o maior prêmio dedicado ao patrimônio cultural do país. É com muita ética, gestão, conhecimento técnico e respeito à tradição do Prêmio Rodrigo que ele é realizado por todos nós. Muito obrigada a todos e parabéns. muito obrigada presidente. Passaremos agora para o momento de fala dos representantes das ações premiadas. Convido agora a representante da ação, construindo o museu que eu quero, que venceu no segmento 1, poder público, administração pública, direta e indireta, municipal, estadual e federal, da categoria 1, iniciativas de excelência na a integração entre as dimensões material e imaterial do patrimônio cultural, com resultados no ano de 2019 e 2020. Com a palavra, Aline Tavares da Silva. Olá, meu nome é Aline Tavares, eu sou museóloga e estou aqui no Museu Antônio Silistro de Campos, em Chapecó, oeste do estado brasileiro de Santa Catarina, e vim falar sobre o Construindo o Museu que eu Quero, uma ação educativa que foi contemplada no edital Rodrigo Melo Franco de Andrade 2021, promovido pelo IPHAN. Nessa ação educativa, as crianças eram convidadas a construir o museu. O museu que elas queriam, o museu que elas desejavam, um museu que elas achavam interessante e que por isso visitariam mais. Um dos resultados da ação, como um pedido que apareceu muito das crianças, era a vontade de tocar, de sentir a textura dos objetos. E por isso, com o prêmio, nós vamos fazer réplicas de algumas das nossas obras, de alguns dos nossos objetos, para que as crianças consigam realizar esse desejo, atendendo também uma necessidade do público em geral. um tipo de contato com o acervo e com o patrimônio cultural que a instituição não conseguiria atender, se não fosse esse prêmio via esse edital. Então, nós fortalecemos que o museu é um espaço que está sempre em construção. Muito obrigada, Aline. Convido agora os representantes da ação Conservação Videoaulas Atecó, que venceu o segmento 1, Poder Público, Administração Pública, Direta e Indireta, Municipal, Estadual e Federal, da categoria 2, Iniciativas de Excelência na Preservação e Salva Guarda do Patrimônio Cultural, adaptadas ao contexto da pandemia, com resultados no ano de 2020. Com a palavra, Thiago Guimarães Costa e Raquel Sante. Olá, meu nome é Thiago Guimarães Costa, sou Químico e Coordenador do Ateliê de Conservação e Restauração da Fundação Catarinense de Cultura. Vou falar um pouco da nossa ação premiada, Videoaulas do Atecó, desenvolvido e executado pela nossa colega conservadora e restauradora Karen Kremer, revisado por toda a equipe do ateliê e editado pela equipe de comunicação da Fundação Catarinense de Cultura. No momento da pandemia, nossa maior preocupação foi com a segurança dos acervos no estado de Santa Catarina. Dessa maneira, gravamos uma série de videoaulas visando auxiliar os responsáveis nesta missão. Tivemos a grata surpresa de uma repercussão positiva em âmbito nacional, que nos levou à inscrição do prêmio. Essa premiação irá nos estimular a produzir mais e mais conteúdos digitais voltados à conservação e restauro. E ficamos muito contentes e felizes em saber que esse material foi útil para a segurança dos nossos tesouros nacionais. Eu sou Raquel Santi e trabalho na assessoria de comunicação da Fundação Catarinense de Cultura. Nós fizemos a edição dos vídeos. Quando a pandemia chegou, o mundo foi pego de surpresa e com a gente não foi muito diferente. Então, a gente precisou pensar em como criar esses vídeos. E nós optamos por fazê-los mais curtos e mais dinâmicos, despertando assim o interesse. E foi esse formato que nos trouxe até aqui, até esse prêmio. Por isso, nós agradecemos aos colegas envolvidos e todos os realizadores desse prêmio. Muito obrigada, Thiago e Raquel. Convido agora a representante da ação, Feira da Mandioca de Imbituba, que venceu no segmento 2, cooperativas e associações formalizadas da categoria 1, iniciativas de excelência na integração entre as dimensões material e imaterial do patrimônio cultural, com resultados no ano de 2019 e 2020. Com a palavra, Marlene Borges. Olá, meu nome é Marlene Borges. Venho em nome da Acorde, Associação Comunitária Rural de Imbituba, agradecer a conquista do prêmio Rodrigo de Mello e Franco, pela realização da Feira da Mandioca de Imbituba, que é um evento de dois a três dias que acontece anualmente desde 2004, durante as farinhadas na comunidade tradicional de agricultores e pescadores dos areais da Ribanceira, em Imbituba, Santa Catarina. Esse evento é considerado uma ação de salvaguarda do sistema agrícola e pesqueiro tradicional dos areais da Ribanceira, que somente neste período de pandemia não pôde ser realizado, porém obteve-se resultados significativos. A conquista deste prêmio é muito importante para a continuidade desta ação, para o reconhecimento do patrimônio imaterial presente neste sistema. O recurso será utilizado para a manutenção do espaço físico e realização da próxima edição do evento, que ocorrerá em junho deste ano. Também gostaria de destacar que este prêmio fortalece a comunidade na defesa de seus direitos territoriais e na salvaguarda do seu modo de vida, focado no uso comum e sustentável dos recursos naturais. Muito obrigada, Malene. Convido agora o representante da ação, FEI, Pandemia e Novas Tecnologias, o reinado de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santo Efigênia, em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, em 2020, adaptado ao formato de lápis, que venceu no segmento 2, cooperativas e associações formalizadas da categoria 2, iniciativas de excelência na preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, adaptadas ao contexto da pandemia, com resultados no ano de 2020. Com a palavra, Geraldo Aparecido da Silva. Eu sou Geraldo Aparecido da Silva e hoje estou presidente do Congrado da Irmandade dos Devotos de Nossa Senhora do Rosário, de Santo Antônio do Monte. Queria aqui deixar um agradecimento ao IFAM, ao Prêmio Rodrigo de Melo Franco, no qual a nossa entidade foi agraciada, foi premiada no ano de 2021, com o projeto FEI, Pandemia e Novas Tecnologias, o reinado de Nossa Senhora do Rosário São Benedito e Santo Efigênia, em Santo Antônio do Monte. No ano de 2020, de estar organizando a nossa festa do reinado, de forma virtual, a gente optou por estar organizando a festa no local restrito, com o número de pessoas reduzidas, para sim ir fazendo essas transmissões via YouTube, através de live, para sim poder estar levando para todas as casas das pessoas, dos devotos e amantes da festa de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito e Santo Efigênia. Então, através deste projeto, a gente conseguiu ser agraciado no Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade. Essa premiação vai nos servir bastante, diante de toda a pandemia que estava acontecendo, a nossa entidade na organização da sua festa, ela sobrevive através de eventos beneficentes que a gente organiza e diante disso a gente ficou impossibilitado de estar fazendo isso. Então, essa premiação foi muito bem-vinda para todos nós e será de grande ajuda para a nossa entidade. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Boa noite e salve Maria! Muito obrigada, Geraldo! Convido agora o representante da ação Musealização da Cultura Material e Imaterial do antigo povoado Isabelê, que venceu no segmento 3, Redes e Coletivos Não Formalizados, da categoria 1, Iniciativas de Excelência na Integração entre as Dimensões Material e Imaterial do Patrimônio Cultural, com resultados do ano de 2019 e 2020. Com a palavra, Idelande Souza Santana. Olá, sou Idelande Souza Santana, sou arqueólogo e coordenador do projeto Museu Isabelê. Nossa ação, intitulada a Musealização da Cultura Material e Imaterial do antigo povoado Isabelê, foi contemplada pelo IFAM no Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. O nosso intuito, como projeto, é salvaguardar a memória e a cultura desse povoado, que as pessoas tiveram que sair de sua localidade devido à criação do Parque Nacional Serra da Capivara, que se localiza no sudeste do estado do Piauí. Essa comunidade não poderia permanecer porque a lei não permitia pessoas vivendo dentro de uma unidade de conservação, pessoas que viviam da agricultura e da caça. Então essas pessoas se espalharam por vários lugares, vários estados do Brasil, e dez anos depois se realocaram nas margens do Parque Nacional Serra da Capivara, numa comunidade que foi batizada de Novo Isabelê. E com isso vem a necessidade de salvaguardar, talvez a última chance de salvaguardar a memória e a cultura desse povoado em um museu. Com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, nos deu uma autoestima para continuar, nos mostrou que estamos no caminho certo e vamos poder ter oficinas voltadas para a cultura imaterial na própria comunidade, conscientizando cada vez mais a comunidade sobre a preservação e a importância do nosso folclore brasileiro. Muito obrigada, Iberlan. Convido agora a representante da ação Patrimônio Cultural e Turismo de Base Comunitária, TBC, a metodologia do projeto Tecoa-Pirá para a preservação da cultura tradicional da ilha de Santa Catarina. Esse projeto venceu no segmento 3, Redes e Coletivos Não Formalizados, da categoria 2, Iniciativas de Excelência na Preservação e Salvaguarda do Patrimônio Cultural, adaptadas ao contexto da pandemia, com resultados no ano de 2020. Com a palavra, Gisele Silvia Ramos. Olá, sou Gisele Ramos, guia de turismo, neta de pescadores e falo de Santa Catarina. Eu faço parte do projeto Tecoa-Pirá, que acontece em Florianópolis. O nosso projeto nasceu com o propósito de dar visibilidade à cultura local da nossa cidade, em especial à pesca artesanal da Tainha, na Praia do Campeche, localizada na região sul da ilha de Santa Catarina. Somos eternamente gratas aos nossos ancestrais pescadores que iniciaram essa pesca, à Associação de Pescadores Artesanais da Praia do Campeche, a APESAC, ao Instituto Federal de Santa Catarina, o IFESC, na pessoa da professora Cláudia Riquembic, e a toda a comunidade do Campeche. Nós estamos muito felizes pelo reconhecimento da ação Patrimônio Cultural e Turismo de Base Comunitária, TBC, a metodologia do projeto para a preservação da cultura tradicional da ilha de Santa Catarina, através do Prêmio Rodrigo de Mello. Essa ação, ela propõe uma metodologia a partir do turismo de base comunitária, para a preservação cultural e ambiental do nosso território. O objetivo foi permitir a continuidade da salvaguarda participativa da pesca artesanal da tainha no Campeche, durante o período de isolamento social. Muito obrigada, Gisele. Convido agora o representante da ação, Oficina Modos de Fazer Viola de Cocho, Mestre Alexandre, que venceu no segmento 4, pessoas físicas da categoria 1, iniciativas de excelência na integração entre as dimensões material e material do patrimônio cultural, com resultados no ano de 2019 e 2020. Com a palavra, Mestre Alexandre Pai de Oliveira. Olá, sou Alexandre Oliveira, Mestre e Artesão da Viola de Cocho, Quárzea Grande e Mato Grosso. Estou aqui para agradecer ao Prêmio Rodrigo Mello de Andrade. Para mim foi muito bom, gratificante, ajudou muito e me incentivou no modo de fazer a Viola de Cocho. Então, tenho ajudado muitos alunos na procura de fazer tanto a Viola de Cocho como outros instrumentos. Então, para mim foi muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Mestre Alexandre. Convido agora a representante da ação, Arquitetura Neocolonial em Santa Catarina, do erudito ao popular, que venceu no segmento 4, pessoas físicas da categoria 2, iniciativas de excelência na preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, adaptadas ao contexto da pandemia, com resultados no ano de 2020. Com a palavra, Vanessa Maria Pereira. Olá, meu nome é Vanessa Pereira, eu sou arquiteta e urbanista, coordenadora da pesquisa Arquitetura Neocolonial em Santa Catarina, do erudito ao popular. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com os professores Ana Pimenta e Luiz Eduardo Teixeira, da UFSC. teve início no final do ano de 2019, quando fomos contemplados pelo edital Elizabeth Anderle, da Fundação Catarinense de Cultura do Governo do Estado, com o qual obtivemos recursos para pagamento das bolsas dos estagiários da pesquisa. Esse trabalho tinha por objetivo estudar a arquitetura neocolonial no estado, que chegou de forma institucional entre os anos 30 e 60 e se popularizou na construção dos bairros das cidades novas e das áreas de expansão das cidades mais antigas do estado. Foi realizado um inventário na cidade de Florianópolis, no distrito-sede, no qual foram identificadas dezenas de exemplares dessas edificações, que caracterizam a paisagem dos bairros da região e que estão extremamente ameaçados pelo rápido avanço da especulação imobiliária. Este projeto teve como desdobramento mais duas pesquisas no estado, uma em Laguna, no sul, e outra na região de Lages, no Planalto Serrano, desenvolvidos por instituições de ensino superior. No município de Florianópolis foram abertos uma série de processos de tombamento com base nos dados da pesquisa. O objetivo da equipe de trabalho é agora publicar um livro com os recursos do Prêmio Rodrigo Melo Franco para que se possa difundir ainda mais o trabalho e conseguir que outras cidades pesquisem e valorizem a sua arquitetura neocolonial. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Convido agora a representante da ação, Capelinha de São Benedito, que venceu o segmento 5, microempreendedor individual e microempresa, da categoria 1. Iniciativas de excelência na integração entre as dimensões material e imaterial do patrimônio cultural, com resultados no ano de 2019 e 2020. Com a palavra, Carla Raquel Malta Belfort. Meu nome é Carla Cloreira, eu sou de São Luís do Maranhão e trabalho com a Capelinha de São Benedito há mais de 9 anos. A nossa Capelinha tem 9 anos já hoje e a oficina Mulheres que Dão no Coro tem 8. Então, a oficina surgiu um ano, um ano depois da Capelinha de São Benedito. E é isso, gente. Eu tô muito feliz com esse prêmio, com o resultado desse prêmio Rodrigo Melo Franco, que deu mais empoderamento pra gente, deu mais força pra gente continuar a fazer o trabalho que a gente faz lá na Praça da Faustina, a brincando, a convidando os mestres, convidando as crianças. E é isso. Enquanto o vídeo de saúde estiver, lá estarei na porta da nossa Capelinha. E agradeço aqui ao IFAM. Muitíssimo obrigada. Esse prêmio é de uma importância enorme pra gente. Enorme, 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 enorme. Enorme. De uma importância maravilhosa. De uma importância, tipo assim, deixou o nosso portfólio mais pesado, assim, sabe? Muitíssimo obrigada ao IFAM Nacional, ao IFAM de São Luís do Maranhão, ao prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Estamos aqui pro que precisar. Tá bom? E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Convido agora o representante da ação Festa de Santana de Caicô, patrimônio cultural brasileiro, que venceu no segmento 5, microempreendedor individual e microempresa. Da categoria 2, iniciativas de excelência na preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, adaptadas ao contexto da pandemia. Com resultados no ano de 2020. Com a palavra, Diego Valle. Olá, pessoal. Eu sou Diego Valle e estou aqui em Caicó, Rio Grande do Norte. Eu sou um dos diretores da agência referência, a Valle Lucena Assessoria Limitada. A agência campeã do prêmio Rodrigo Melo Franco, a 34ª edição desse prêmio importante realizado pelo IFAM. E nós ganhamos essa premiação por causa da realização do fórum Festa de Santana de Caicô, patrimônio cultural brasileiro, que aconteceu de forma virtual em 2020. A Festa de Santana de Caicô está inscrita no livro das celebrações. É considerada patrimônio cultural brasileiro desde 2010. E aí 2020 seria o ano do processo de reavaliação e revalidação. Como a festa não aconteceu de forma presencial, os pesquisadores também não tiveram como proceder com esse processo. Então, decidimos realizar, enquanto empresa, enquanto comunidade, reunir outras instituições aqui do município para discutir a importância desse patrimônio e da salvaguarda desse patrimônio. Por isso, realizamos uma programação extensa, debates sobre patrimônio imaterial, sobre a Festa Santana e sua história, a salvaguarda desse patrimônio, aspectos da moda, do artesanato e do turismo. Tivemos também exposições, apresentações culturais, enfim, uma programação diversa. Estamos muito felizes pela missão cumprida de trazer para a comunidade esse debate sobre a importância da salvaguarda da nossa Festa Santana de Caicô, que está aqui no interior do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, Diego. Convido agora o representante da ação, Plano de Gestão do Patrimônio Cultural de Ilha Bela, que recebeu menção honrosa no segmento 6, demais fundações ou empresas privadas, exceto microempreendedor individual e microempresa, da categoria 1, iniciativas de excelência na integração entre as dimensões material e imaterial do patrimônio cultural, com resultados no ano de 2019 e 2020. Com a palavra, Plácido Kali. Olá, meu nome é Plácido Kali, eu sou arqueólogo e historiador da empresa de gestão arqueológica Construir em Patrimônio Cultural Limitada, município de São José dos Campos, São Paulo. Nossa premiação deveu-se à realização do Plano de Gestão do Patrimônio Cultural de Ilha Bela, uma cidade do litoral norte paulista, cujo plano previa a identificação, preservação e promoção do patrimônio cultural local, sendo que foi realizado o inventário do patrimônio edificado e ambiental de Ilha Bela, com 40 bens inventariados, o inventário do patrimônio material, com 32 manifestações culturais tradicionais em relação aos seus detentores, a organização de 23 mil peças arqueológicas em acervo e o desenvolvimento de um plano de educação patrimonial, além de vários projetos específicos para a promoção do patrimônio, a musealização de espaços culturais da cidade, realização de exposições e outras ações. Para nós, a premiação foi muito importante porque é um incentivo para que outros municípios também investam na preservação do seu patrimônio e também é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido durante tanto tempo na cidade. Eu quero agradecer a Prefeitura de Ilha Bela, a Secretaria Municipal de Cultura de Ilha Bela, o pesquisador Arthur Carlos de Freitas, que trabalhou comigo no projeto, o Instituto Miguel de Souza, uma pessoa do Edson Souza, que bastante colaborou com as ações, e também Valéria Gago, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilha Bela. Além de todas as comunidades caissaras que participaram, que nos ajudaram. Muito obrigado. Muito obrigada, Clácido. Convido agora a representante da ação, Canteiro Aberto em Cena, Teatro 7 de Abril, que recebeu menção honrosa no segmento 6, demais fundações ou empresas privadas, exceto microempreendedor individual e microempresa da categoria 2, iniciativas de excelência na preservação e salvaguarda do patrimônio cultural, adaptadas ao contexto da pandemia, com resultados no ano de 2020. Com a palavra, Fabiana Lima. Sou Fabiana Lima, do Instituto Beapó. Somos muito gratos pelo reconhecimento do nosso trabalho. Isso nos motiva, nos deixa muito felizes, ainda mais no momento em que vivemos. O Instituto Beapó foi criado baseado nas ações sociais desenvolvidas pela Beapó há 20 anos já em suas obras e o principal objetivo é apoiar projetos de relevância sociocultural e promover a preservação do patrimônio histórico. O projeto Canteiro Aberto é uma iniciativa que convida a comunidade a adentrar o canteiro de obras e participar do processo de restauração, instigando as pessoas a serem participantes ativas da preservação e salvaguarda do patrimônio. Nesse cenário de pandemia, adaptamos o projeto para democratizar a restauração do Teatro 7 de Abril, em Pelotas, Rio Grande do Sul, que é um teatro lindo, cheio de memórias e que estava fechado há 10 anos. Então trouxemos atrações artísticas para o canteiro de obras, valorizando os artistas locais, apresentando o passo a passo da obra e resgatando memórias afetivas vividas ali no teatro. Nos anos 2020 e 2021, apresentamos sete episódios que estão disponibilizados no YouTube da empresa e que revelam a tamanha importância desse restauro para toda a comunidade. Ser premiado nos impulsiona a seguir realizando ações como essa e nos mostra o quanto vale a pena investirmos em nossos patrimônios. Muito obrigada, Fabiana. Passo agora a palavra ao diretor do Departamento de Cooperação e Fomento, Tassos Licurgo, para fazer as considerações finais sobre a premiação. Boa tarde a todos. Sou Tassos Licurgo, diretor do Departamento de Cooperação e Fomento do IFAM. Estou aqui na premiação do 34º Prêmio Rodrigo, um prêmio importantíssimo, posso até dizer o mais importante cenário cultural brasileiro, um prêmio cujo nome, do Rodrigo, que foi presidente do IFAM por 30 anos, inclusive é conterrâneo da nossa atual presidente, presidente Larissa Mineiro. E gostaria de aproveitar e já agradecer imensamente o empenho, a dedicação que a presidente Larissa tem desempenhado na consecução, na execução desse prêmio, que foi um sucesso total. Agradecer toda a equipe envolvida, agradecer a COGECOM, que é a nossa coordenação de cooperação nacional vinculada ao DECOF, na pessoa do seu coordenador, Cláudio Machado, que juntamente com sua equipe, extremamente competente, economizaram esforços para que tudo fosse um sucesso. De fato, nós alcançamos esse resultado e não foi fácil, é um trabalho de envergadura, um trabalho muito importante, são mais de 400 inscrições de ações de gabarito, ações muito importantes que os jurados lá tiveram o árduo trabalho de resumir, de afunilar para apenas 12, 12 ganhadoras. Então, não é um trabalho muito fácil, mas é um trabalho importantíssimo para o que é feito na preservação e proteção do patrimônio e na cultura brasileira de um modo geral. Então, com agradecimento, eu venho aqui convidar você para que você possa se inscrever no 35º prêmio, na 35ª edição do prêmio Rodrigo, que vai ser esse ano. Será uma honra, um grande prazer para o IFAM ter a sua inscrição para que você possa estar com sua ação submetida ao IFAM para que, eventualmente, possa ser merecedor desse prêmio. Então, muito obrigado a todos mais uma vez e gostaria de encerrar veementizando minhas congratulações mais profundas a essa equipe tão importante que faz não apenas o prêmio, mas faz também o IFAM como um todo. Então, um abraço a todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, diretor. Chegamos ao encerramento do evento. Agradecemos a participação de todas e todos, da presidente Larissa Pichotto, do diretor Tassos Lico e de todos os vencedores. Não poderíamos deixar de mencionar o nosso agradecimento às superintendências pelo brilhante trabalho na condução das comissões estaduais de avaliação. Agradecemos também ao público por ter nos acompanhado. Um agradecimento especial a toda assessoria de comunicação do IFAM. Por fim, obrigada Marina Sabioni por todo o suporte técnico para a realização desse evento. Pessoal, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, arroba ifangob.br. Até a próxima edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. É isso gente, muito obrigada. Está encerrada essa solenidade. Está encerrada essa solenidade. Está encerrada essa solenidade. Está encerrada essa solenidade.